Bom dia, senhoras e senhores. Os participantes de perfil multidisciplinar serão convidados a debater sobre os impactos do uso do comércio e da legislação sobre maconha, tendo como pano de fundo propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional. Os modelos já praticados por outros países, como o uruguaio, o canadense, os de estados americanos, o israelense e os de países europeus estarão em pauta. Os convidados irão abordar os modelos de descriminalização do corte de drogas ilícitas para consumo pessoal e prática de redução de danos levada à frente em países como México, Equador, Argentina, Costa Rica e Polômbia, América Latina, bem como Portugal, Espanha, Holanda, Suíça e República Tcheca, entre outros. Convidamos para compor a mesa o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, diretor da Emerge. O doutor Paulo Gareira, presidente da Fiocruz e da Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia. O desembargador Sérgio Verani, presidente do Fórum Permanente de Direitos Humanos da Emerge. A doutora Isabel Coelho, presidente do Fórum Permanente de Direito e Saúde da Emerge. A vida escapa e se vai minuto a minuto e não se pode ir ao supermercado comprar a vida. Então, lutem para vivê-la, para dar conteúdo a ela. José Mungica, ex-presidente do Uruguai. Com a palavra, a doutora Isabel Coelho. Não, Caetano, não é? É seguido. É? Bem. Bom dia a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui nessa parceria com a Fiocruz e com a Emerge, no Fórum de Direitos Humanos e de Direito e Saúde, porque uniu as duas casas em que eu me sinto mais à vontade, que é a Emerge, e a minha segunda casa, que é a Fiocruz, onde eu faço doutorado em Saúde Pública, que me deu o privilégio de, em um ano de escola, o que a magistratura não me deu em nove, que foi o direito de votar. E eu votei, né, as minhas duas semanas, a gente votou, pôde votar, porque eu faço doutorado lá há mais de um ano, no regimento interno da Escola de Saúde Pública, e tive o prazer de conseguir, né, de presenciar a aprovação do mais novo departamento da INSP, que é o que uniu os núcleos de direitos humanos e saúde mental, que são coordenados pelos meus orientadores, né, Maria Helena Barros e o Paulo Amarante, que não estão aqui presentes, porque estão lá na votação da continuação do regimento interno, e para garantir, né, a aprovação total. E eu fiquei muito feliz de poder participar desse processo eletivo, coisa que aqui no tribunal a gente não pode, enquanto juiz, eleger os nossos membros, nossos representantes, votar no regimento, em qualquer coisa que seja. Então, assim, eu estou muito feliz por isso, e também por estar debatendo esse tema, né, que está mais do que na hora das coisas começarem a mudar, e a gente tem que debater isso, principalmente porque o STF daqui a pouco está votando, né, acho que é em agosto, finalmente o artigo 28, né, e vamos torcer para que as coisas comecem a mudar, e por isso a gente tem que começar a debater de como as coisas podem vir a ser, né, quando efetivamente mudarem. Tá bom? Então é isso. Obrigada a todos. Bom debate. Com a palavra, o desembargador Sérgio Virani. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao professor Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz, pela iniciativa de apresentar à Escola da Maestratura, aos Fóruns de Direitos Humanos, de Saúde, a possibilidade de participar desse encontro, junto com a Fiocruz, para fazer essa discussão que vai iniciar-se hoje, com a presença do convidado especial, Rúlio Calçada, ex-secretário do Uruguai, e que conseguiu fazer no Uruguai uma grande transformação no modo como a política pública de saúde e jurídica lida com a questão das drogas, especificamente a questão da maconha. Em relação às drogas, nós vivemos ainda num mundo em que o preconceito, a estilimatização é o que predomina. A ideologia da guerra às drogas, iniciada nos anos 60, com Nixon, ainda é concretizada em grande parte da América do Sul, em grande parte dos países da Europa, com algumas importantes exceções. No Brasil, especialmente, o grande dano produzido, o grande sofrimento e o grande extermínio humano produzido pela violência praticada pelo Estado nessa ideologia, ainda de guerra. E é essa criminalização que também vai obstaculizar, vai dificultar a própria assistência de saúde para a saúde pública, vai obstaculizar, porque vai dificultar os próprios princípios que são trazidos pela lei de drogas, a lei 11.343. A lei 11.343, na parte, na sua parte geral, ela traz princípios fundamentais de fala de redução de danos, fala de prevenção, e eu faço questão de ler aqui dois artigos da lei 11.343. O artigo 4, só lembrando, a lei cria o CISNAD, o Sistema Nacional de Políticas Públicas Públicas sobre Drogas. E no artigo 4, estabelece, são princípios do CISNAD, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto a sua autonomia e a sua liberdade. E mais adiante, no artigo 5º, constitui o objetivo da lei promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. Eu acho que esse seminário, nesses três dias, está, pelo menos, cumprindo aqui nesse espaço do Tribunal de Justiça, da Escola da Maestratura, um desses objetivos do CISNAD, promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. Porque o conhecimento que se tem no senso comum sobre drogas é o conhecimento fundado no preconceito, na exclusão social, na estigmatização e na violência da política penal imposta na lei de drogas, na parte seguinte da própria lei. Primeiro ela fala dessa prevenção e depois ela contrai, historiamente, continua criminalizando o porte, aumenta, a lei aumentou a pena mínima do tráfico, a própria conduta do tráfico, que era a pena mínima de três anos, passa com esta lei para cinco anos e há grande parte de pessoas que acham que esta é uma pena muito suave, cinco anos, é quase igual a pena do crime de homicídio, que é de seis anos. Mais adiante ainda, a lei 11.343, ela diz assim, no artigo 19, inciso 2, é preciso concretizar-se a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos, comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam. Esse é um princípio fundamental da lei, mas a própria lei se contradiz depois quando criminaliza o porte para uso. Então, a discussão sobre os efeitos nocivos que a lei traz para a saúde pública é uma discussão fundamental, que tem que ser cada vez mais ampliada e esse será o objetivo deste encontro, deste seminário. E a lei ainda fala também na redução de riscos, a redução de danos, o retardamento do uso, mas a política pública de assistência não consegue efetivar e concretizar essa política que é determinada pela própria lei 11.343, a lei de entorpecentes. E, apenas concluindo, ainda um artigo fundamental da lei, o artigo 22, que também fala dos princípios e diretrizes para a atenção e a reinserção social do usuário. definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais à saúde. Nessa parte, a lei é radicalmente descumprida, como muitas leis são descumpridas a partir da lei fundamental, que é a Constituição. Hoje nós temos até uma boa notícia de Constituição não descumprida, porque ontem, na votação da Câmara, não foi aprovada a redução por cinco votos. É impressionante que só por cinco votos. Então, pelo menos, essa é uma boa notícia, a política de assistência à criança e adolescente também é uma política que nega e violenta o próprio artigo 227 da Constituição, que implanta o princípio, concretiza o princípio da proteção integral à criança e adolescente, princípio que vem a ser regulamentado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que faz agora, dia 13 de julho, daqui a menos de duas semanas, 25 anos, e se pretendia comemorar os 25 anos do Estatuto com esse escândalo democrático que seria e que ainda é a proposta, isso não vai terminar, não terminou ontem, que essa luta é permanente, que é essa redução da maioridade penal, atendendo aí a essa política de violência do Estado, ao invés de cumprir a proteção integral para a criança e do adolescente, mas estabelece uma política de pura repressão, de pura exclusão e de pura estigmatização da criança e do adolescente. Então, isso até que falei muito, mas queria agradecer e reiterar novamente aqui, agradecendo a presença do professor Paulo Gadelha, que eu conheci na UERJ, eu era professor da Faculdade de Direito também na UERJ, o Gadelha era da Medicina Social, isso há mais de 30 anos, quando eu fui para a UERJ, e conheci o professor Paulo Gadelha lá nas lutas pela, isso há mais de 30 anos, pela democratização da universidade, nas primeiras eleições diretas para reitor, e essa é uma luta permanente, depois de 30, 40 anos, a gente continua nessa luta pela democratização e pelas conquistas fundadas nos princípios constitucionais. Então, agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom seminário. Muito obrigado. Mas eu, desculpa, esqueci de também agradecer especialmente ao diretor-geral da EMERJ, o Zimardor Caetano Ernesto da Fonseca, que deu todo o apoio, tem dado todo o apoio para esse encontro, e outros encontros que temos feito aqui na EMERJ com o Fórum de Saúde e de Direitos Humanos. Então, agradeço muitíssimo ao Zimardor Caetano. Eu só queria pedir desculpas porque eu esqueci das formalidades de agradecer, mesa, não sei o quê. Ainda bem que o Verano é educado, ele faz por mim. Com a palavra, o doutor Paulo Gadelha. Bom dia a todos e todos. Eu queria saudar o Zimardor Caetano. Nós temos uma longa e profunda cooperação com essa casa e agradecer muito o fato de estar abrigando aqui a discussão de um tema essencial. Também ao Zimardor Sérgio Berani, que também relembrou lutas muito significativas. E nós temos que estar muito atentos, porque tudo aquilo que significou um grande avanço na nossa construção cidadã, no momento de reinvenção do nosso país, da democracia, das questões sociais e dos direitos humanos, nós certamente hoje estamos vivendo uma ameaça de regressão por um clima de processo fundamentalista, um clima de natureza conservadora e que dentro desse momento de crise social e crise política, se exacerbam as questões do imaginário, da ameaça, onde esses setores conservadores estão buscando espaços para, de uma maneira muito sem processo de debate, sem processo de participação social mais ampla, avançar nas suas agendas regressivas, como foi o caso agora, felizmente sustentado da questão da redução da maioridade penal. Mas então, agradecer muito ao Sérgio. A Isabela também aqui, eu estava percebendo a composição dessa mesa, e o fato que nós temos aqui, a Escola Magistratura e os dois fóruns de direitos humanos e o Fórum Especial também de Saúde, mostra qual é o sentido desse debate que reúne dessas duas dimensões centrais, da questão dos direitos humanos e da questão da saúde. Eu também queria mencionar aqui a presença de Tica Nore, um companheiro, amigo de longa data, que coordena no Ministério da Saúde toda a área de políticas ligada à saúde mental, álcool e outras drogas, e tem sido uma pessoa de uma militância, de uma produção extremamente relevante, que tem feito no nosso país, na experiência da saúde, uma série de iniciativas e vivências exemplares, que tem muito a dizer com relação ao tema de hoje. E também agradecer aqui a presença, em nome de todos os convidados que estavam participando nesse seminário, dos nossos convidados do Uruguai, o Rúlio Calçada e o Vitale. Nós vamos estar aguardando aqui, de uma maneira muito, com muita expectativa, a palestra do Rúlio, porque o Uruguai certamente nos traz uma experiência inédita, uma experiência que tem que ser acompanhada com um olhar muito próximo. E eu digo que não só no campo da questão das drogas, mas uma série de iniciativas do Uruguai, que tem conseguido trazer a questão da dignidade, a questão dos direitos, a questão da sociedade, e onde nós tivemos a figura ímpar e a figura motora desse processo no presidente, hoje o senador, no Rica. Agradecer muito a sua presença. E também agradecer aos organizadores, pelo lado da Fiocruz, agradecer especialmente o Valcloé, o vice-presidente e também o Kiko, mas aí é uma equipe muito grande, e certamente com a Escola de Magistratura, que possibilitaram nós estarmos aqui reunidos. E reunidos para quê? Porque eleger esse tema, porque esse tema, hoje ele se torna como um tema central e candente. porque ele é essencial para uma série de dimensões que dizem respeito ao nosso futuro enquanto democracia, que dizem respeito à maneira como a gente percebe a questão dos direitos, que dizem respeito à maneira como a gente percebe o papel da saúde. Enfim, é um tema que coloca um processo e dimensões, e esses processos e dimensões estão também trabalhando, seja o nível internacional, seja o nível nacional, frente a um processo hegemônico que agora que começa a dar alguns sinais da possibilidade de ser rompido e de ser revertido na escala internacional, e eu diria com muito mais dificuldade que na escala nacional em nosso país. Há um evento extremamente significativo, que vai acontecer em 2016, que é a reunião da UNGAS, que é a reunião especial das Nações Unidas para a questão das drogas, onde o tema das convenções internacionais, da visão sobre o regramento e das formas como os países veem a questão das chamadas drogas ilícitas, vai ser recolocado por iniciativa de alguns países, centralmente da América Latina, até no Uruguai também, México e outros países países à frente, e eles estão conseguindo mexer com aquela rigidez com que a Organização das Nações Unidas e a comunidade internacional vinha trabalhando a questão das drogas dentro dessa esde, da chamada guerra às drogas, e mostrou todos os sinais de fracasso. Então, é um processo ainda com muitos desafios, mas que pode significar uma ruptura e uma revisão fundamental. E nós vamos ter que trabalhar isso também na forma como o nosso país vai se colocar nesse processo. É preciso ter ousadia, é preciso ter enfrentamento, por mais adverso que muitas vezes um tema dentro de uma determinada conjuntura possa ter, pela sua sensualidade, pelo que ele significa, ele precisa ser enfrentado de uma maneira ousada, de uma maneira estimida, de uma maneira que, na verdade, faz jus a toda a nossa tradição de luta democrática. Essa questão, do ponto de vista, muitas vezes alguns têm perguntado por que a Fundação de João do Cruz se empenhou e se colocou de maneira tão intensa nesse processo. Eu acho que o que eu já falei antes, ela demonstra que, para nós, não só do ponto de vista mais geral, mas do ponto de vista da saúde pública e da maneira como nós pensamos nesse processo, essa é uma questão essencial. Nós poderíamos estar discorrendo aqui, mas isso vai ser objeto dos debates ao longo desses dois dias, mas algumas chaves muito claras. Não há qualquer tipo de evidência científica que possa ser utilizado como uma fundamentação que possa distinguir aquilo que, de maneira arbitrária, através de conceitos, de formas que são construídos pela política, são construídos pelo processo de construção social, são construídos pela maneira como a sociedade se organiza e elege o que são os inimigos, o que são os incluídos, os excluídos. Ou seja, não há nenhuma evidência científica que possa fundamentar aquilo que distingue as chamadas drogas lícitas e drogas ilícitas. Se você tomar qualquer indicador, por exemplo, da questão do álcool, com relação a uma droga ilícita como a maconha, você vai ter indiscutivelmente as evidências que o álcool é muito mais prejudicial do ponto de vista da saúde, seja no campo individual, seja no campo coletivo, com seus efeitos sobre a saúde individual e orgânica e sobre as interações sociais, sobre a violência doméstica, sobre os acidentes de trânsito, e em nenhum momento há e nem pode haver o questionamento se uma pessoa, dentro das suas alternativas de vida, dentro da sua forma de lidar com aquilo que ela busca em termos de prazer e ao mesmo tempo do enfrentamento dos riscos, se ela decide por iniciativa própria na sua esfera íntima, na sua privacidade, no seu direito de indivíduo, utilizar o álcool, ninguém em sem consciência vai querer penalizar e criminalizar essa pessoa. Ela pode, como muitos o fazem, utilizar o álcool e viver de uma maneira sadia, de uma maneira capaz de lidar com aquilo como um prazer, como uma questão de sociabilidade e sem efeitos mais prejudiciais sobre a sua saúde. Outros terão, com relação a esse uso, por suas vulnerabilidades, sejam de informação no campo da sociabilidade, seja do ponto de vista orgânico, vão ter o álcool como algo em que o risco ultrapassa as esferas da possibilidade de lidar de uma maneira saudável e vão adoecer pelo álcool. Mas aí também, em nenhum momento, alguém vai propor que a pessoa que sofre, a pessoa que é a vítima daquele processo, vai ser considerado um criminoso. Ele vai precisar, desde o momento que o seu processo de socialização se dá, do processo de educação, de estrutura de solidariedade social, do ponto de vista da saúde, ele vai precisar de ter a capacidade e resiliência de lidar com esses riscos. E vai precisar da saúde pública, vai precisar da solidariedade das pessoas. Isso não acontece com as chamadas drogas ilícitas. E essa distinção, essa forma, produz os efeitos que nós conhecemos, que no caso do Brasil, no caso da América Latina, ela se organiza através de controle de territórios, ela se organiza através do suporte do tráfico de armas, da ausência do Estado nas comunidades vulneráveis e de um processo e isso, claramente, é discriminador na aplicação da legislação, mesmo a legislação atual, com todos os seus problemas e inerciências, que faz com que, ao mesmo tempo que caracteriza que o usuário não pode ser criminalizado, ela não distingue o que faz a diferença entre o usuário e o traficante e isso fica no arbítrio de um policial, de um delegado e, eventualmente, de um juiz, fazendo com que a maioria das pessoas que acabam sendo criminalizadas são as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, de comunidades. Enfim, esse é o tema que nós vamos estar tratando e esse é um tema que foi eleito por uma parte significativa da sociedade brasileira e eu represento também a Comissão Brasileira de Drogas e Democracia e pela Fiocruz, porque ele é um tema essencial. E nós tivemos paralelos em outros temas, quando nós enfrentamos a questão, por exemplo, da AIDS, no primeiro momento, a questão da AIDS, ela se colocava com uma visão de exclusão, de estigmatização, de processos de não enfrentamento de questões essenciais do direito, da individualidade, da sexualidade, das questões também de enfrentamento da cultura, dos processos também de como as religiões se colocavam com relação a essa dimensão do indivíduo e da coletividade e nós enfrentamos esse processo e temos hoje na saúde pública um dos processos mais bem sucedidos no campo da forma de enfrentar essa questão, de controlar, de dar atenção e, ao mesmo tempo, de desestimar e colocar a questão ligada às opções de comportamento, às opções de vida, no campo que nós temos que estar, que é do direito individual e da privacidade. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, dizer que nós temos um desafio imenso, de novo, a ambiência política e a forma como está sendo colocada, nós tivemos muita dificuldade e, através da atuação de alguns parlamentares, conseguimos retardar, bloquear e fazer um processo enfrentamento de projetos em curso, no legislativo, que são projetos extremamente regressivos e cada vez mais no sentido da repressão e da criminalização, mas que essa luta está longe, não digo nem de ser ganha, ela está longe ainda de ser colocada na dimensão da sociedade que ela precisa e merece ser colocada. E esse é um passo fundamental que está acontecendo aqui. Muito obrigado. Com a palavra, o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa. Eu tenho, eu costumo dizer que a Emerge saúda todos os presentes, é uma alegria ver o interesse das pessoas de comparecerem aos nossos auditórios para discutir conosco, juízes, os temas mais variados possíveis. Eu quero dizer que eu sempre me esqueço de cumprimentar a mesa também e eu faço agora todos os presentes, peço licença para fazê-lo. Uma pessoa, o desembargador Sérgio Verani, uma pessoa muito querida, porque eu tenho uma admiração muito grande. Também, em nome da Isabel, doutor Paulo Gadelho, obrigado pela sua presença. E o tema é muito interessante, o judiciário precisa estar aberto a discussão de todos, de todas, de todas as questões que interessam à sociedade. Eu sou da década de 50, então não vivi o outro estoque, não vivi a expressão de liberdade, a expressão de mudança que se exigiu naquela década de 60. E eu vivi a minha juventude, a minha adolescência, já mais para a década de 70. Já peguei o auge do regime militar, mas o que, na minha avaliação, criou-se, em função desses fatos que marcaram muito essa geração, um verdadeiro tabu, uma discriminação. Aonde não se discutia, não se discutia a questão das drogas e não se discutia porque as drogas estavam extremamente identificadas por uma geração que se utilizou também da questão das drogas para expressar o desejo de mudança, o desejo de liberdade, o desejo de democracia. E eu posso até fazer aqui um paralelo com relação à questão da mulher, onde o patriarcado sempre se fez tão presente e, desde então, nas últimas décadas do século passado, as mulheres brigavam, já estavam brigando pelo seu lugar na sociedade e vêm brigando até hoje, porque o machismo, a presença do homem ainda se faz muito presente, dentro de um sistema que tem uma tendência muito forte, marcado na época do governo, da ditadura militar e incrível que hoje a gente continua assistindo isso, uma persistência, uma recusa de enfrentar determinados temas de mudança. E assim se passa, na minha modesta avaliação, com relação às drogas também. Existe um tabu muito grande de se discutir tudo em relação às drogas, um tabu que deveria ter sido quebrado com o retorno da democracia pela Constituição de 88, mas, curiosamente, ainda persiste. A sociedade é muito tradicional, a sociedade tem medo de mudança, a sociedade tem muito receio dessa alteração de paradigmas, quem está no poder quer continuar no poder e a discussão das drogas, a meu ver, representa essa mudança, representa a liberdade, representa a democracia, tanto é que nós estamos discutindo também isso aqui, a questão da interface com os direitos. A magistratura, o primeiro compromisso da magistratura é com relação à Constituição Federal, a Constituição Federal fala, assim, em liberdade, não é? E nós, juízes, somos comprometidos com isso, com a efetivação dos direitos fundamentais, porque eles são lindos, muito bonitos de se ler e estão presentes em todas as constituições do mundo ocidental moderno. Eu duvido que haja uma Constituição que não diga isso. Mas a questão é a seguinte, está valendo o que está escrito? Até que ponto que está valendo? Então a magistratura tem esse compromisso de fazer valer. Mas, infelizmente, luta-se contra o preconceito. Para que seja ultrapassada essa dificuldade, é preciso que se discuta, é preciso que se debata. E existe esse tabu, não é? Existe essa dificuldade da sociedade assumir a responsabilidade de discutir, e discutir de verdade a questão das drogas. Os pais têm dificuldade de conversar com os filhos, a sociedade tem dificuldade de debater amplamente a mídia, e até nos próprios eventos. São eventos que são, infelizmente, mal vistos por pessoas tradicionalistas, tradicionalistas, perdão, que têm medo de mudança, têm medo de enfrentar uma discussão nova, porque não sabem, evidentemente, aonde podem parar. De forma que eu acho muito interessante que nós façamos isso na Escola da Magistratura, que é uma escola aberta a todo tipo de discussão, a tudo que interessa ao direito, e, no caso, ao direito constitucional, principalmente, eu não tenho formação criminal, mas eu tenho esse compromisso com a Constituição, e eu acho que nós temos que dar uma reviravolta nesse assunto. E é curioso, né, Verani, que agora nós estamos vendo uma sociedade que está, de repente, dando uma guinada de novo para um modelo mais fechado, mais tradicional, e quase, né, o exemplo citado, quase, quase que a questão da maioridade penal tem uma outra solução, num Congresso que se propôs e se comprometeu com a nossa Carta Constitucional de 88, evidentemente, onde é preservado o direito fundamental da criança e do adolescente, a questão das liberdades, etc., etc. Então, a meu ver, nós não podemos trabalhar no retrocesso, nós temos que caminhar adiante, sempre para frente, com liberdade de discutir, a gente pode discutir o que a gente quiser, o que a gente puder e deve ser discutido, de forma que eu acho que já é tempo da gente reverter esse modelo e quebrar esse tabu de que não se pode discutir sobre drogas. Eu acho que a sociedade brasileira tem esse compromisso, nós temos que ter liberdade para discutir o que a gente quiser. E, para isso, eu fico muito feliz de que hoje e nos próximos dois dias estejamos aqui, no âmbito acadêmico, no âmbito da escola, discutindo com toda liberdade e essa questão do uso, tanto medicinal, como também do uso das drogas pessoal, é um assunto que está em pauta e eu acho muito importante, dentro de um sistema democrático, que nós venhamos a discutir isso. A pior coisa que pode acontecer é continuar com esse preconceito com relação às drogas. Quer dizer, não se discute e joga a questão das drogas tudo para ilicitude e de forma que trabalha só com o sistema repressivo, quando, na realidade, o que nós temos que fazer é uma outra vertente, abrir uma outra vertente e, eu repito, democrática. Para isso, a Escola da Magistratura está comprometida, a Escola da Magistratura tem um compromisso de discutir todos os assuntos, sobre todos os viés e essa parceria com a Filiacruz é muito interessante para a gente, eu agradeço o nome da Escola da Magistratura, uma entidade que tem toda a seriedade e é uma entidade que interessa a escola também trabalhar em conjunto. O juiz precisa conhecer cada vez menos a lei e mais o que está ao redor da lei, ele precisa conhecer mais o que a sociedade está pensando, ele precisa conhecer e se comprometer com o mundo, com aquilo que está ao redor dele e o juiz não pode estar fechado para isso. A lei está no papel, ele tem que saber interpretar a lei. Qualquer um é capaz de decorar um artigo legal, mas aplicar esse artigo é difícil, é muito difícil. E nós lutamos, o próprio juiz luta contra o preconceito, não há neutralidade de ninguém, nenhum juiz é neutro, ele deve ser imparcial, tem que ser imparcial, mas neutro ele não é. Ele tem uma vida por trás, uma vida toda em que teve um sistema de educação e eu repito, a minha geração, a maioria pelo menos, trabalha ainda com preconceito e é preciso que o juiz tenha noção desse preconceito. Porque se ele tiver esse preconceito, ele vai ser um juiz repressor, ele não estará aberto a pensar de uma forma diferente. Na possibilidade, ainda que seja uma possibilidade, de ter outro entendimento que não o de reprimir severamente o uso de droga. E a maioria, eu acho que ainda pensa assim e pensa até de uma forma inconsciente, talvez. Então, o juiz tem que estar aberto, o juiz tem que conhecer o mundo cada dia mais. Por quê? Mais importante conhecer a lei, ele tem que saber aplicar, senão não adianta nada. O compromisso da escola da magistratura está vinculado a isso, vinculado na formação e aperfeiçoamento do magistrado, no sentido de que ele conheça e conheça outros pontos de vista, para que ele possa decidir o que, da forma mais justa, mais ética, dentro do direito. Afinal de contas, o que nós buscamos é exatamente isso, é justiça. E, de forma que a escola, eu queria agradecer em nome da escola. Eu me sinto até, me senti constrangido de sentar aqui na cadeira principal, digamos assim, porque o mérito desse evento deve ser dedicado ao desembarcador Sérgio Verani, a Isabel, e também a Fio Cruz, e de forma que organizaram tudo, e eu caí de paraquedas aqui só para dar as boas vindas a todos. Mas eu fico muito feliz de a gente estar discutindo isso. Eu tenho certeza de que os trabalhos, esses três dias de seminário serão muito proveitosos, não só para a escola e para a Fio Cruz, mas para toda a sociedade. De forma que a escola da magistratura agradece a presença de todos, e que todos nós tenhamos um excelente dia de trabalho, é o que eu desejo. Obrigado. Rúlio Calçada é sociólogo pela Universidade da República do Uruguai, membro fundador do Instituto de Educação Popular, El Abroio, onde participa da elaboração e implementação de programas de pesquisa e promoção social e cultural relacionados com a situação de pobreza e exclusão dos setores mais vulneráveis e empobrecidos da população. Também atua na pesquisa, elaboração e execução de projetos de promoção da saúde e de intervenção para redução de riscos e danos por uso de drogas em populações de extrema vulnerabilidade social. Foi secretário-geral da Junta Nacional de Drogas do Uruguai, durante o governo do José Mourica. Convidamos o doutor Rúlio Calçada para proferir a conferência Regulação da Cannabis no Uruguai. Bom dia a todos e a todos. Um prazer estar aqui e poder compartilhar essas palavras com todos vocês. Depois das presentações que se foram fecham, por parte de quem me antecederam, é difícil dizer coisas originales ou novas, mas vou fazer o esforço de transmitirles de alguma maneira o que foi a experiência que temos realizado em Uruguai em materia de políticas de drogas. Hablar de alguma maneira de drogas, de saúde e de direitos em esta segunda década do siglo XXI é falar de crises, é falar de crises de paradigmas, é falar de crises de interpretação, é falar de crises de sentido. E falar de crises é o melhor que nos pode passar. Quando não temos crises, quando não temos contraposição, quando não temos diferenças, quando não temos questionamentos, é quando as sociedades se fazem mais difíceis de transformar e de viver. Eu vou fazer alguns comentários preliminares e algumas precisões. O primeiro lugar, é agradecer a a FIOCRUZ por a invitação, a a Escola de la Magistratura de Rio de Janeiro, ao Foro Permanente de Derechos Humanos e ao Foro Permanente de Derechos e Salud, e, sobre todo, saludar o que se ha mencionado na apresentação, o interesse e a disposição a investigar e a debatir abertamente sobre os problemas relacionados com os usos de drogas e as possíveis políticas que podam dar conta do MIM. O segundo, e antes de ingressar ao tema, eu acho que é bom, quando falamos de estes temas, fazer algumas precisões. Muitos debates, o debate sobre a interrupção voluntária do embarazo, o debate sobre o matrimônio igualitario, muitos debates que estamos vivendo nesta crisis de paradigma e nesta andar buscando ampliar os direitos dos cidadãos e das cidadãs, e, sobre todo, muitos debates não explicita os temas, as questões de onde se fala, e isto me parece que é muito importante, ao fazer isso aqui, sobre todo, em um âmbito acadêmico. No debate sobre as drogas se cruzan posições morais, filosóficas, acadêmicas, políticas que não sempre se explicita, e muitas vezes se dá com um conteúdo de verdade que, em realidade, não tem. Nenhum lugar é neutro, na ciência todos sabemos que não é neutro, muito menos a ética, a moral, a política. E por isso, eu acho que explicitar o sustancial, para que o que debatamos se dê em um marco de franqueza, de transparencia e de honestidade intelectual. Por tanto, eu o que vou fazer inicialmente é dizer desde onde vou falar. Eu acho que não basta dizer que vou falar desde um enfoque de saúde, hoje está muito em boga em materia de políticas de drogas, nas declarações que vemos, falar da perspectiva da saúde ou da perspectiva da saúde pública. Porque, desde que enfoque da saúde falamos? Desde um enfoque que plantea que a saúde é a ausência da doença, ou de um enfoque que plantea que a saúde é um contínuo, um sistema dinâmico, que varia em função das condições sociais que operam sobre ele. Nem as pessoas, nem os grupos sociais estão nunca de esta mirada, nem totalmente sanos, nem totalmente enfermos. Vivimos, não? E andamos na vida, a vezes, com umas condicionantes, a vezes, com outras que fazem que estemos um pouco melhor ou um pouco pior. Mas, poderíamos dizer também, desde que perspectiva da saúde falamos, se falamos de uma saúde mercantilizada, de uma saúde na qual tudo se tem que arreglar com dinheiro, ou de uma saúde onde o Estado garantiza o acesso universal a a mesma como um direito humano mais. E isto é muito importante. O personal, eu vou falar desde a política, desde uma visão, se se quer, platônico-aristotélica da política, dentro da qual se desenvolvem a ética e a moral. Não vou falar desde um posicionamento moral, não vou falar desde um posicionamento ético específico. Em este sentido, a política expressada como um acordo de convivencia em que se funda a república e em que os marcos se organizam a ética e a moral. Não uma política feita desde uma moral determinada. E isto me parece que é clave para saber desde onde cada um decimos o que decimos. Em esta visão entendo a moral como um campo da esfera privada que não deve colonizar o campo do público. E entendo a ética como um campo da acção voluntária e responsável em o âmbito do público. E isto, em o debate sobre o tema das drogas, em o debate sobre esses temas que tiendem e que arrosam muito com os aspectos valóricos, é muito importante precisar. Cada um pode ter sua moral, mas a moral não deve colonizar o campo do público, se não nos passamos na esfera de um Estado confesional e não na esfera de uma república democrática. Entendo, então, como eu disse, que a ética personal, no sentido da responsabilidade da pessoa sobre os atos personales e voluntários que realiza, e a ética pública no sentido da responsabilidade do Estado de garantir o desenvolvimento das liberdade e o goce pleno dos mais amplos direitos personales e colectivos. E, fundamentalmente, o goce para todos os cidadãos de todos aqueles bienes sociales, culturales, tecnológicos que a sociedade do siglo XXI ha desenvolvedo. Creo que esa é a responsabilidade do Estado. Vou fazer algumas precisões mais, no sentido de que o que penso, o que digo, e finalmente o que vou comentar hoje, não tem pretensão de verdade, nem muito menos de verdade revelada. É, de alguma maneira, a experiência de uma prática política em alguns campos de muitos anos e de uma prática política em os últimos cinco anos no campo do Estado e na implementação de políticas de drogas. Vou falar de Uruguai. Não vou falar nem em termos generales, nem pensando que isto pode ser estapolável, a outros lugares. Sem ánimo de dar consejos, de dictar cátedra, vou comentarles o que hemos feito e como creo que nos está yendo en función do que hemos feito. He dicho esta introdução e he dicho todo isto porque falar de drogas e sua interfaz com a saúde e os direitos é, antes que nada, uma acção política com maiúscula. Política que tem que enaltecer e que tem que reivindicar. Também há, e nossos países estão vivendo, uma crise da política. Mas entendo que cada dia se faz mais importante, e, bom, aqui também, por isso dizia que é difícil falar depois do que se disse, se tem feito uma reivindicação explícita da política da luta por a democracia no Brasil, que coincidiu em muitos aspectos com a luta por a democracia no Uruguai, na Argentina, na Chile, em todos os países que vivemos nas dictaduras da década do 60 e do 70, no século passado. Entendo que cada dia se faz mais necessário realzar a política, sempre o desprecio da política é o caldo de cultivo dos autoritarismos de diversos cunhos. E o autoritarismo, em materia de política de drogas, tem, tem e tendrá os peores pronósticos. E isso é o que estamos vivendo depois de 50 anos de autoritarismo, de umas convenções que são presentadas como como o Código de Amurabí, Inmutables. Então vou tentar falar de saúde, de direitos, de cultura e de sociedade, porque falar dessas coisas requere, em alguma maneira, de todos esses aspectos. Para falar de saúde e de direitos, temos que falar de sociedade e cultura. Em que sociedade, de que cultura somos parte, em que momento inaugural, em este momento inaugural do siglo XXI, em que estamos imersos. Podemos falar de sociedade e não tomar em conta o impacto que tem en ela a cultura do efímero, a cultura do espetáculo, o hedonismo rampante, a mercantilização generalizada de todos os aspectos da vida cotidiana, em que incluso se mercantilizan até os afectos. Vivimos em uma sociedade que propõe a busca de quase obsessiva do placer como valor supremo. e podemos falar de saúde, de saúde mental, de drogas, sem ter em conta este contexto social e cultural em que estamos vivendo. Francamente, me parece que é impossível. Vivimos em a cultura do saping, da intintaneidade, do efímero, como eu disse, e, em esta cultura, as drogas são parte de ela. Não podemos quedarnos só com internet. Esta sociedade na que vivimos a aceitamos em sua totalidade, a rechazamos naquilo que não queremos, mas não podemos negar que é o que acontece. se bem o slogan de uma sociedade livre de drogas é difícil de catalogar mais além de sua perspectiva moral, mais além da perspectiva moral, dizia, é quizás a frase mais demonstrativa de uma visão com a agravante que implica mirar um passado que não existiu, desde um passado que não existiu, porque nunca houve sociedades livres de drogas, para um futuro que nunca chegará porque nunca houve sociedades livres de drogas. E eu estou falando desde esta perspectiva. As drogas estão, estão e estarão aí e o homem as usou com fins religiosos, medicinais e recreativos ao longo da história e seguramente as seguirá usando. Mas é claro que até fins do siglo XIX, principais do siglo XX, o 90% dos usos de drogas eram religiosos e culturales e o 5% eram de uso recreativo. E como bem se mencionou cá e se trajo na década dos 60, o siglo XX cambiou significativamente e hoje temos que o 90% dos usos de drogas são recreativos e o 10% são de usos medicinales e são de usos religiosos. E se não compreendemos esta realidade da sociedade que vivimos e dificilmente podremos comprender o lugar que têm os usos de drogas na nossa sociedade e na nossa cultura. Quando explicamos isto, quando exponemos nosso posicionamento sem ambigüedades e sem tapuzos, nos han acusado em muitos foros, em muitos debates, particularmente em meu país, eu dizia que falava de meu país, de claudicación moral. E a isso devemos responder com total claridade que seguir a mesma perspectiva de dar conta do tema das drogas como se ha venido facendo nas últimas cinco décadas, obtenendo sistemáticamente resultados inversos a los buscados, é uma claudicación intelectual, intolerable, incomcebível e incompatível com o desenvolvimento da sociedade do conhecimento na sociedade atual. Tenho a convicção que outras políticas de drogas são necessárias, mas, sobre todo, que outras políticas de drogas são possíveis. Em relação ao tema da saúde, é imprescindível em um debate como este, e eu sei que cá há pessoas que dominam este tema muito mais que eu e que vão exponer e que seguramente poderão dar conta de isto, mas não podemos falar de saúde senão falar de saúde mental e uso de drogas. Esta diada que jogou um papel relevante na concepção do problema é necessário de construirla, desarmá-la, reformulará e situá-la em outros términos, de maneira que se possa trascender o relato dos casos e ingressar no análise da concepção de uma política em termos de saúde pública baseada em informação veraz e confiável. Sempre que falamos do tema de drogas e saúde aparece o tema da enfermedade e essa concepção recurrente, muitas vezes usada políticamente sem muito fundamento, gera muito daño a possibilidade de pensar o tema de uma maneira aberta e integral. Como já mencioné, participo de uma mirada da saúde não como ausência de enfermidade, mas como e desde as condicionantes sociais da saúde. Os usos de drogas transcendem os temas do campo da saúde e, largamente, os da saúde mental. Os usos de drogas têm que ver com a cultura, com a sociedade, com a economia, com a política, com a geopolítica, com a convivencia. Pensar o tema dos usos de drogas só desde a saúde pública ou desde a segurança ou de qualquer de estas ciencias só nos pone ante um reducionismo muitas vezes esterilizante. Por isso, eu acho que um evento como este, onde está a Fiocruz, onde está a magistratura, onde há diversos actores, é um passo fundamental são passos fundamentais em incluir cada dia mais e mais atores acadêmicos, reflexiones de diferentes perspectivas para poder construir o problema não desde uma óptica reduccionista e única. O análise que fazemos de as drogas como problema tendrá, então, que tomar em conta todos os componentes que he mencionado, de o contrário, será reducida na concepção fragmentada desde o ponto de vista acadêmico, será meramente uma visão ideológica, filosófica ou religiosa, e os enunciados que deriven de essa visão não nos propondrão seguramente nada diferente do que nos propuseram nas últimas décadas. finalmente, e agora sim entrando mais diretamente no tema e no que nós temos realizado em nosso país, é necessário dizer que as políticas de cannabis, as políticas de drogas, as políticas públicas, se têm que dar no marco de um modelo de desenvolvimento. As políticas do cannabis não estão isoladas, não há uma política do cannabis por fora de um conjunto de políticas sociais. E não há políticas do cannabis antes que inmersas nas políticas sociais, inmersas nas políticas de drogas. Temos que definir que políticas de drogas queremos levar adelante para depois definir que políticas vamos a levar com respeito a certo tipo de drogas. Também estive presente nas reflexões iniciales, não podemos ter uma política com um carácter para o alcohol, outra política com outro carácter para a marihuana, para a macoña, outra política para o tabaco, outra política para outras drogas. Se bem, seguramente, a forma em que regulemos todas estas drogas seja de uma maneira diferente, mas todas se têm que dar dentro de uma concepção de como entendemos as políticas públicas em termos de drogas. E as políticas de drogas não podem estar por fora das políticas sociais, porque falar de políticas de drogas implica falar de políticas de inserção e cohesão social, de políticas de oportunidades, de políticas de acesso universal à saúde, e outros aspectos, aos espaços públicos, à cultura. É impossível que tengamos uma política de drogas em uma direção e o resto das políticas públicas estem em outra direção. Então, por isso que eu disse, as políticas de drogas têm que estar no marco de uma proposta de políticas de desenvolvimento, de um modelo de desenvolvimento que, de alguma maneira, enmarca e dá sentido ao desenvolvimento de todas as políticas públicas que um país, uma região, um Estado desenvolve. Formular desde o Estado políticas sobre drogas por fora do conjunto das políticas públicas é profundamente erróneo do ponto de vista técnico e estéril em o que faz aos resultados esperados. O que o faz ou o fará mais temprano ou mais tarde insostenível do ponto de vista político. E volvo a o que eu disse, muitas vezes aparecem estes mensagens fáceis, simplistas, de um país, uma sociedade livre de drogas. Lamentablemente, as ONGAS do ano 98 se propuso isso e o resultado foi um estrepitoso fracaso. A ONGAS do 98 e por isso, como se mencionava anteriormente, esperamos resultados diferentes da ONGAS do 2016. A ONGAS do 98 se pôs como meta eliminar em 20 anos a produção, a comercialização e o uso de três drogas fundamentalmente. O cannabis, a coca e a heroína. do 98 hicieron uma primeira avaliação e nesses três campos haviam crescido significativamente a produção, a comercialização e o uso de estas três drogas. E os dados que dá as ONGAS neste ano dizem que o ano 2014 foi o ano de maior produção de heroína da história que há registros. E temos que ter em conta que o maior productor de heroína é Afganistán e que Afganistán han estado nestes últimos 20 anos as maiores potencias militares do mundo tentando controlar esse país. Então, querer controlar con as mesmas herramientas e ponernos as mesmas metas e os mesmos objetivos de sociedades sem drogas é francamente insostenible desde o ponto de vista político porque tarde ou temprano como um boomerang a quem propunha isto vai a voltar em contra. As políticas sobre drogas têm que estar estrechamente relacionadas com as políticas de saúde pública sem dúvida que são um direito humano e por tanto não mercantilizável e por tanto universais. E isto me parece que é um aspecto sustancial. Têm que estar entrelazadas com as políticas de inserção e coesión social e por tanto articuladas com as políticas educativas de emprego e de acesso a cultura que também têm que ser desde o ponto de vista políticas universais. Diseñar e executar políticas sobre drogas com independência do resto das políticas sociais implica concentralmente centrar a reflexión nas substâncias e deixar de lado que o uso se dá num contexto em que as condicionantes sociales juegan um papel relevante. então de alguma maneira não se pode dizer as políticas que diseñemos de aqui em mais se têm que centrar na pessoa e deixar de lado as substâncias coisa que compartilhamos plenamente. Para que isto suceda se tem que dar um conjunto de condicionantes de compreensão do problema e do diseño das políticas que em função de isso se fazem depois. Que o objeto das políticas sobre drogas seja o objeto a pessoa erradicando as substâncias como ponto focal da acção implica indefectiblemente que estas se diseñen e executen em um marco de articulación e cooperación com o conjunto de políticas públicas e de políticas sociais em particular. todo isto pode parecer muito plausível em um âmbito acadêmico mas pode resultar insustancial e é muito mais complexo em termos de la práctica política. Em la práctica política a veces juegan outros aspectos e desde a academia de as organizações sociais desde as ONG temos que poder também reflexionar sobre nossas próprias prácticas como atores políticos desde a academia desde as organizações sociais desde os movimentos sociais. Para falar disso então vou começar a falar mais estrictamente sobre o que foi nossa experiência. Nós veníamos desenvolvendo em Uruguai desde o ano 2005 políticas públicas orientadas ao desenvolvimento. Temos políticas de drogas insertas nas políticas sociais. havíamos impulsado nas Unidas resoluciones no sentido de que as políticas de drogas se tivían que levar adelante desde a perspectiva dos direitos humanos e que a responsabilidade compartida incluía a todos os actores sociais no diseño e ejecução desta política. Aunque isto suene raro até o ano 2010 2009 perdão quando Uruguai impulsa uma resolução na Comissão de Estupefacientes de Naciones Unidas não existia uma interrelação entre drogas entre políticas de drogas e políticas de direitos humanos. Incluso na Comissão de Estupefacientes Uruguai planteou que se não se tomava uma resolução em relação ao tema se não se chegava a um consenso em relação a que as políticas de drogas tinham que mirar-se da perspectiva de direitos humanos estava disposto a someter a votação a proposta de resolução. e parte da cultura de Naciones Unidas de la cultura diplomática de Naciones Unidas implica que todas as resoluciones se toman por consenso. Isto muitas vezes implica lavar, licuar, sacarle contenido a muitas coisas. E como não havia acordo em isto porque muitos países de diferentes cuños, alguns religiosos e outros políticamente duros como é o caso de China, como é o caso de Singapur, como é o caso de Irã, diziam que os temas de direitos humanos em Naciones Unidas se discuten em Ginebra e não em Viena. E, bom, o país com o respaldo de outros países de América Latina e sobre todo da União Europeia impulsou esta resolução que dizia que as políticas de drogas se tinham que mirar desde a perspectiva de direitos humanos. E por que se chegou a um acordo em relação a isto e é uma anécdota mas é bom dizer porque se Uruguai ponía a votação se os países que naquele momento poníamos a votação isto ao momento seguinte e tuviéramos o resultado que tuviéramos saliera a resolução ou não saliera a resolução no acto seguido se ia a poner a resolução se isto não salia o tema da pena de morte e países que aplican a pena de morte em general e que aplican a pena de morte para os delitos vinculados a drogas como é o caso de Malasia como é o caso de China como é o caso de Singapur sabia que essa resolução a perdiam contundentemente tal é assim esta realidade que temos que bueno o caso de Brasil o caso de Colombia o caso de vários países de América Latina têm cidadãos que estão no corredor de morte em estes países por delitos vinculados ao tráfico de drogas então as políticas de drogas são parte também das políticas públicas em general e das políticas em este sentido das políticas que se avante a nossa canciceria em materia de cannabis em materia de política em general em esta época e neste período o país crecia a taxas superiores ao 4% anual a pobreza passou desde marzo de 2005 a marzo de 2014 do 40% ao 11% é a dizer uma caída mais que significativa e isto medido por hogares e se medimos por pessoas a caída é um pouco mais pronunciada o desempleo a valores desconocidos nos últimos 60 anos situándose em torno do 6% e o índice de Gini passou do 2004 ao 2012 do 0,452 ao 0,379 quando o índice de Gini se acerca a 0 as sociedades são mais igualitárias a partir do ano 2008 em Uruguai se invierte mais de 6 décadas de fluxo migratorio negativo Uruguai expulsou población em termos económicos em termos políticos durante 60 anos e a partir de este ano Uruguai começa a ser receptor de uruguaios que retornam pero também receptor de imigração regional que se localiza nos mais diversos espaços da cadena productiva industriais consultores a população em geral dizem ante encostas de percepção que Uruguai tem um futuro promissorio que vale a pena viver em ele depois de largas décadas de ter uma visão negativa sobre esses temas mas toda boa história tem seu pero e neste período 2009 e 2012 em Uruguai se dispara a taxa de criminalidade que passa de 5,3 a 7,9 de crimes violentos em quase mil habitantes e isto que para algumas regiones de Brasil não para todas mas para algumas regiones ou para alguns países em geral pode resultar insignificante para Uruguai que implicava um crescimento do 50% da criminalidade em um período muito curto de tempo e isto na percepção da opinião pública teve um impacto muito forte tem um impacto muito forte o análise deste fenômeno nos diz quando o fazemos que a taxa de criminalidade está diretamente asociada ao cambio dos patrones nos mecanismos de comercialização ilegal de drogas se profundizam as acções dos grupos criminales em busca de controlar território para sentar e monopolizar em eles o comercio das drogas em geral a opinião pública estava no momento era no ano 2011 2012 cada dia mais sensibilizada ante a percepção de que a sociedade se deslizava em uma espiral de violência e criminalidade sem limites não importa e não importa neste caso para o análise da política se a realidade fábrica se 6 ou 7 mortos cada 100 mil habitantes é uma crise em matéria de criminalidade o que importa é que a percepção social é parte da realidade e a política não pode deixar de lado isto não importa que fazemos um análise comparativo e que digamos que a sociedade uruguaia comparado a sociedade montevideana comparado a San Pablo a Buenos Aires é uma sociedade relativamente segura muitos de vocês já temos falado nesses dias que a sociedade é uma cidade pequena muito controlável com condições de segurança bastante boas comparativamente mas para a sociedade para quem vive nesa sociedade isto era uma crise global e ante um problema complexo não podíamos ensaiar uma solução simples e nos inclinamos por uma resposta que incorporasse diferentes miradas e se definiu uma estratégia que pôs ênfase em os bens a preservar e não em os aspectos a controlar assim nascido depois de um período de discussão de um mês e meio no âmbito do Poder Executivo e do Gabinete de Seguridade a Estratégia por a Vida e a Convivencia que é um amplio corpo conceptual que faz um análise das diferentes formas de violência que afetam a sociedade a segmentação residencial a fragmentação social o desprecio por a vida própria de os outros entre muitos outros aspectos de esta estratégia surgiram 15 medidas que o governo se comprometiu a levar adelante entre os três anos do governo que o restavam por delante entre elas o desenvolvimento de acción para fortalecer a coesão social e o tejido urbano das cidades particularmente no área metropolitana de Montevideo a incorporação de tecnologia e logística para o monitor das actividades delictivas o aumento das penas aos funcionários públicos venais em particular aos policiais medidas sanitárias para abordar os problemas derivados do uso da pasta base de cocaína o crack e uma das medidas foi a de a regulação do mercado da marihuana que implicava dar conta de toda a cadena productiva desde a plantação o cultivo a produção a distribuição a dispensação e a adquisição da marihuana se poderia haver optado en este momento de crisis política em materia de segurança se poderia haver optado por uma estratégia de luta contra o narcotráfico e o crime organizado como impulsam e financiam alguns organismos internacionais de Naciones Unidas particularmente pero se optou por uma estratégia por a vida e a convivencia e isto é um aspecto substancial na concepção do problema e na resposta que se lhe dá ao mesmo está o cambio de paradigma e está a crise de paradigma a regulação do mercado da marihuana é simplesmente uma parte de tudo isto em nenhum caso é o todo e isto me parece que é muito importante em estes últimos anos e por o lugar que eu tenho particularmente neste tema se vê a Uruguai com uma ótica muito forte fazendo um ênfase muito forte em o que a regulação do mercado da marihuana mas isto em nenhum caso foi nem é o centro de todas as políticas o centro de todas as políticas e a reflexão de fundo é o modelo de desenvolvimento é a construção general de políticas públicas é desenvolver políticas sociais acordes a isso é ter políticas de drogas que seja consecuente com esta visão general com esta concepção então explícita por parte do problema o governo comienza a poner em marcha um conjunto de medidas entre elas envia ao Parlamento um projeto de lei com uma amplia exposição de motivos e um artigo único isto foi muito debatido muito criticado por a oposição que sostenia que pedíamos ao Parlamento um cheque em blanco e a intenção do governo foi profundizar ampliar e poner na política no Parlamento o debate mais amplio em relação ao tema das políticas de drogas e particularmente este vinculado a política do canave este artículo que depois os parlamentares transformaram em dois e esta lei de um único artículo que em total terminou em uma lei de mais de 40 artículos grosso modo planteava que o Estado no marco de uma política de saúde pública desde a perspectiva de redução de riscos e daños asumia o controle da importação da exportação da plantação da produção distribuição e dispensação do canave e seus derivados e aqui joga um papel muito importante como como vocês podem ver o papel que joga o Estado assim a lei regulou o mercado da marihuana para seu uso não médico o cánamo para uso industrial e a marihuana para uso medicinal são os três aspectos que a lei tem estabeleceu que se iria poder obtener marihuana não médica de maneira legal por três vías mediante autocultivo de até seis plantas no lugar mediante a participação em clubes de membresia entre 15 e 45 membros e com até 99 plantas ou mediante a adquisição em um sistema que se criava de farmacias de até 40 gramas ao mês a razão na reglamentação posterior se estabeleceu de 10 gramas por semana creamos um instituto público de direito privado o Instituto de Regulación e Control do Cannabis que amanhã Augusto Vitale que está aqui presente vai a esplazarse sobre isso para que se encargue específicamente da regulação e do controle do funcionamento do sistema que se iria a implementar e que se está implementando o IRCA ha desenvolvido e implementado um software que permite o registro de usuários um registro que está amparado na lei de dados sensíveis cuja base de dados não pode ser usada por nenhum outro organismo que não seja o próprio Instituto de Regulación e Control do Cannabis nem para nenhum outro fim que não seja para controlar a distribuição do Cannabis a esta base de dados não têm acesso empresas privadas não têm acesso a polícia nem as forças de controle e nem sequer têm acesso o Ministério da Saúde Pública porque é um acto privado de as pessoas hoje há mais de 2.500 outra vez problemas com a tecnologia disculpe hoje há mais de 2.500 pessoas registradas como autocultivadores há clubes que han sido autorizados a producir há clubes que estão em processo de autorização e o sistema está funcionando com a a nível de os medios, muitas vezes se tem manejado em forma errónea, não decimos que de maneira profesa, mas se tem manejado em forma errónea, que o sistema está paralisado. Nós, para a dispensação por o sistema de farmácia, tivemos que desenvolver um processo competitivo. Começou em agosto do ano passado uma licitação que vai a gerar na próxima semana, talvez nos próximos meses, não muito mais, as licenças necessárias para que as empresas plantem, produzam, distribuem o canal para a dispensação no sistema de farmácia. Inicialmente, se apresentaram 25 empresas, de estas 25 empresas, se selecionaram inicialmente 21, de estas 21, 17 adquiriram pliegos, e de estas 17, 15 presentaram propostas, de las quais se selecionaram 11. Este processo está em caminho e seguramente seja o que nos permita, antes de que finalize este ano, que a globalidade do processo de regulação, este funcionário. A inicio deste ponto, dizíamos, o caminho da regulação do cannabis no Uruguai, e esta palavra, a palavra caminho, é um conceito clave para nós. Não somos nem queremos ser um modelo, mais ainda. Temos o convencimento de que em materia de políticas de drogas, e mais especificamente, em materia de políticas de cannabis, não há modelos, há experiências. Holanda é uma experiência que tem 38 anos, não está de mais precisar, mas é uma experiência, não é um modelo porque ninguém mais que fez o que fizeram os holandeses há quase 40 anos. Portugal, que é uma experiência cercana a vocês, por aspectos culturales, lingüísticos e demais, iniciou há 14 anos, 13 anos, uma experiência de modificação de as políticas, e também é isso, é uma experiência, é um caminho que pode ser evaluada hoje, e que tem, de meu ponto de vista, uma evolução muito efetiva, muito positiva, mas não é um modelo porque ninguém seguiu a experiência portuguesa em sua totalidade. Incluso, se analizamos o caso da regulação nos quatro estados dos Estados Unidos, onde hoje há mercados regulados para o cannabis, não médicos, os quatro estados têm legislamentos e características diferentes. Não há um modelo. E isso tem muitas implicâncias para nós, e vai ter, vou mencionar agora e depois, em termos da possibilidade de desenvolver política soberana e independente desde os estados, mais além das convenções de Naciones Unidas. Nós estudiamos todas essas propostas, tomamos aspectos de todas elas, mas não copiamos inteiramente nenhuma. Tomamos experiências também de experiências que são pontuais, acotadas, como a experiência dos clubes canábicos em España. Em España há dois modelos de clubes canábicos, os catalanes e os vascos. Nós optamos mais por o modelo vasco, que é um modelo mais de tipo social, o modelo catalano é um modelo mais de tipo, com muitas implicâncias econômicas, e uma impronta de amplia mercantilização também do cannabis, e nós tínhamos como objetivo general reduzir significativamente a mercantilização da esta substância. Descrevemos, então, de os modelos, e não nos proponemos como um modelo. As políticas de drogas de talla única, impulsadas por o modelo das convenções e reforzadas por a iniciativa da guerra das drogas que levará adelante Nixon nos anos 70, han fracasado estrepitosamente porque han obtenido os resultados inversos a que se proponía. Este modelo, e há uma discussão que também é anedotária, mas na União hoje o que se discute é se as convenções são um marco ou a pedra angular das políticas de drogas a nível mundial. E esta discussão, que pode parecer ridícula, semântica, é uma discussão fundamental para poder definir e dar um passo a que as convenções têm que ser flexíveis e que têm que permitir a os países implementar políticas diferentes. A ideia de que as convenções são a pedra angular reforça a ideia do modelo de talla única, uma mesma política para China, para Estados Unidos, para Brasil, para Uruguai, quando somos realidades sociais, culturales, políticas, totalmente diferentes. Nós abogamos por políticas flexíveis que den conta e respeitem as realidades nacionales e a soberania dos estados a hora de desenvolver e desenvolver as políticas. Como se mencionava também, junto a outros países, iniciamos este processo no ano 2014 de buscar abrir, de cara a la ONGAS 2016, as políticas. Empezamos sendo cinco países, em março deste ano, fomos 15, se incorporaron outros países da América Latina, se incorporaron países da União Europeia e se incorporaron países de África. Estamos movilizándonos regional e globalmente para que a ONGAS 2016 seja um âmbito de debate real, honesto, sem prejuicios e sem temas prohibidos. Até há muito poucos anos, na ONGAS estava prohibido falar de redução de daños. E isso, mais além de que muitos países europeos têm, há mais de 25 anos, políticas de redução de daños com resultados e com evidências que demuestran que são programas e políticas viáveis. Temos o convencimento de que o siglo XXI alumbrará outras políticas, porque não só são necessárias, mas que são possíveis. E isso é o que nos importa reivindicar e subrayar agora. É possível levar adelante políticas de novo cuño, de novo tipo, é possível desenvolver políticas com outras características hoje, aqui, agora, na América Latina, como se está levando adelante. Muito obrigado. Obrigado.